Chama o Marcos de volta aqui, ó, direto do Vale do Aço. Um caso continua sendo investigado pela polícia do Vale do Aço. Uma criança de 5 anos, ela ficou ferida depois de ser atingida por disparos de arma de fogo em Patinga. O Marcos Lessa tá chegando com a informação. Ô Marcos, eu não tava aqui ontem, o Saulo que comandou, não sei se você já tocou nesse assunto aqui ontem, mas disparos tá no plural, me conta essa história aí. Pois é, Nico, olha só, foram disparos, mesmo disparos, né, resultantes aí de um possível acerto de contas entre criminosos no bairro Esperança, em Patinga, que acabou resultando aí, Nico, ferindo, né, uma criança, uma menina de 5 anos na região. Segundo a polícia militar, um dos disparos atingiu a residência onde estava essa criança, ela estava na casa dela, na sala, assistindo TV quando foi atingida em uma das pernas, mais precisamente na perna direita. Essa criança, ela entrou em desespero, pediu socorro pela casa, felizmente a avó estava lá, né, que entrou em contato imediatamente com o SAMU e levou essa criança para o Hospital Márcio Cunha, aqui no município de Patinga. Lá ela recebeu o atendimento e, felizmente, Nico, né, apesar de ter recebido, né, esse tiro aí, ela não corre o risco de morrer. A polícia militar iniciou o rastreamento à procura dos suspeitos que iniciaram ali esse tiroteio no bairro Esperança, em Patinga. Um risco, né, para as pessoas que transitavam ali pelo local, iniciou ali aquele tiroteio todo, atingiu essa criança e poderia também atingir um outro cidadão que passava ali pela rua, por essa rua no bairro Esperança. Cápsulas deflagradas foram recolhidas no local. A polícia inicia aí a investigação à procura desses suspeitos que, até o momento, não foram localizados. E a PM, claro, pede ajuda aí da comunidade para que, em caso, né, de pistas, né, desses indivíduos que iniciaram esse tiroteio no bairro Esperança, em Patinga, que acabou atingindo aí essa criança de 5 anos, que faça contato imediato no 190 da PM. Eu volto contigo, Nico. É, é, tem que investigar isso aí, né, ô Marcos, olha. Para a rua fora, acerta de conta, não sei o quê, não sei o quê, e acerta inocente, né? Ah, misericórdia. Obrigado, viu, Marcos. Depois você volta aqui no BG.